Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. É, teve aqui com a gente um comediante cristão, o Jacinto, que faz um personagem, Jacinto Manta, é o Vini, tô solto. E, cara, ele tava falando sobre as críticas, ele tava falando sobre, ele falou assim, cara, eu era tão criticado, tão criticado, tão criticado, ele falou, cara, isso me doía, me machucava, às vezes queria me levar pra um lugar de depressão, que ele saiu desse lugar, cara, eu ia pro escuro, ficava improdutivo e tal. E aí ele falou assim, cara, eu fiquei calejado, fui aprendendo a ficar calejado e já não dói mais. E eu aprendi a lidar com isso e hoje eu consigo entrar pra um lugar de, se eu tirar alguma coisa boa dali pra melhorar, eu consigo tal. Ele falou assim, só que ele também agora tá num outro lugar também, que ele aproveitou pra fazer tudo aquilo, aquela evidência que ele tinha pra ser um afiliado de alguns cursos. E ele fez isso muito bem e hoje ele é um expert de ensinar as pessoas a vender o curso, tanto dele quanto dos outros. E ele foi muito forte pro mercado digital. É, eu achei muito louco que ele fez uma transição tão brusca, né? E ele falou assim, e hoje tá, e ele falou assim, cara, e hoje as críticas que eu recebia como Jacinto Mundo, que não dói, quando eu recebo nessa linha... Do Jacinto Money? É, Jacinto Money. Quando eu recebo nessa linha, olha lá, mais um que só quer o dinheiro dos outros, olha lá, que só quer lá. Ele falou assim, cara, me dói, me dói e tal e tal e tal. E eu não quero levar essa conversa pra você só pra essa questão das críticas, como lidar. Eu queria talvez ir pra um outro lugar, porque quem tá num lugar de liderança também passa por críticas, passa por calúnias, passa por difamação, mas também passa por traição. E sem precisar abrir as situações, mas como que você passou por alguns períodos assim? Se você passou, quais foram as lições que você aprendeu? O que você ouviu de Jesus que te trouxe essa resiliência, aquele baque, mas você, cara, quando foi o bola pra frente, peraí? Sim. Cara, eu não passei por coisas tão pesadas, né? Eu acho que um dos motivos é por a gente ter aprendido lá atrás a comunicar muito forte o nosso porquê. Então, como isso foi muito intencional nosso, eu tenho uma galera perto de mim que sabe claramente o que a gente tá fazendo. Entendeu? Então, a gente tem muito poucos haters, eu recebo muita pouca crítica, porque a galera que não concorda já vai saindo. Porque eu falo a mesma coisa. É um hater meio teológico que vem? Nem teológico, assim, é só quando eu trago alguém muito diferentão do que os caras são acostumados, assim, na teologia. Mas das minhas coisas é muito pouco, porque assim, por exemplo, eu fiz um vídeo chamado Mate o Pecado na Raiz. Mas, na verdade, era 10 minutos que podem mudar a sua vida, né? Fiz bem clickbaits. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aí, era uma copilação. Eu pedi pra um menino, tem um menino assistindo os 700 vídeos do canal e ele tá fazendo uma planilha. 700 vídeos? Tem mais, acho. Ele tá fazendo uma planilha pra mim. Então, ele escreve o nome do vídeo, põe o link e escreve. Você usou tal texto, você falou de tal tema e não sei o que, não sei o que. Então, eu peguei a planilha do cara, dei pro editor e falei, ó, pegue o tema Santidade e faz uma copilação pra mim. Então, ele fez um vídeo de 10 minutos com frases minhas de 10 segundos desses 10 anos. Mano, eu falo a mesma coisa faz 10 anos. Sério? 820 vídeos tem no canal. 820? Ah, tô viajando. 820. Eu falo a mesma coisa, cara. Eu falei um negócio no podcast que eu achei que era inédito. Há 7 anos atrás eu tinha gravado isso. Eu falei, mano, olha que louco isso. Então, assim, isso diminuiu, tá? Mas, eu tenho algo pra mim, assim. O que é sucesso? O que é sucesso no meu coração? Parecer com Jesus. Então, cara, quando alguém trai, ele tá me empurrando pro sucesso. Porque me deixa mais parecido com Jesus, às vezes, quando você é traído, do que quando você é bajulado. Então, por que que quando Pedro chega, Jesus fala assim, ó, vou pra Jerusalém, vou sofrer, vai lá. E Pedro fala, não fala isso, cara. Para de falar isso, que conversa mais down, mais dark. Fala comigo, eu sou mais que vencedor. Repete comigo. Eu nasci pra vencer. E Jesus fala, pra trás de mim, Satanás. Você cogita das coisas dos homens, não é de Deus. Então, calma aí, cara. O cara tava te protegendo, falando que você não vai sofrer. E você fala, pra trás de mim, Satanás, é que quando vem o traidor, você fala, amigo. Aqui vens, amigo. Por quê? Porque um tá atrapalhando ele de ser Cristo. E o outro tá empurrando ele pra ser Cristo. Entendeu? Então, é isso que eu tenho de clareza. É lógico, quando chegar a algo muito pesado, vou sentir, lógico. Mas essa clareza, quando acertam comigo, eu tenho benefício. Quando erram comigo, eu tenho benefício. É isso que significa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então, a pergunta é, o que é estar bem? Aí, o versículo seguinte responde, porque ele chamou a gente pra ser conforme a imagem do filho dele. Tudo, se a gente fosse retraduzir, tudo coopera para que aqueles que amam a Deus se pareçam cada dia a mais com Jesus. Tudo de bom e tudo de ruim. Entendeu? Então, é você entender isso, cara. Tipo, cara, o cara errou comigo, forma mansidão em mim. O Paulo Borges perguntou assim pra mim. Você quer ser afiado, cara? Você quer ser um cara... Pensa num machado. Você quer ser afiado? Preciso. Tal. Qual é a resposta? Claro. Eu quero. Você não quer ser um ministro afiado? Você não quer ser um ministro... Quero ser muito afiado. Ele falou, então, Deus vai te dar um monte de gente pra te amolar. Então, Deus vai levantar uns amoladores. Porque é só assim que a gente fica afiado. Verdade. Esse cara fica só me amolando. É, esse cara fica amolando. Olha, esse cara me amolou. Que legal. E aí, ele falou assim pra mim. Qual é o problema da unidade? Pra entender de unidade, né? Ele falou assim. Pensa no texto lá do... Que Deus manda profetizar sobre o vale de ossos secos. Ezequiel, né? Profetiza, tal. Ele fala que o osso do osso se juntou. Ele falou assim. Esse é o osso desse. Ou seja, a primeira coisa. Deus sempre junta os diferentes. Esse osso meu aqui é igualzinho esse. Olha a distância que eles estão. Ele sempre tá perto de um osso diferente dele. Aí, ele fala... Segunda coisa. Deus faz crescer nervo e tendão. Ele fala. Se for corpo de Cristo, vai ser nervoso e tenso. Na unidade, tem que ser nervosa e tensa. Por quê? Se não for nervosa, não tem nervo. Nós não estamos sentindo nada. Se não for tenso, não tem tendão. Não tem força e nem movimento. Então, vai ser nervoso e tenso. Entendeu? Porque a gente sente. E porque a gente tá junto de verdade. Entendeu? Então, a gente começou a discernir isso. E aí, o que a gente tá fazendo lá? Que é o nosso desafio. Unidade dos diferentes. A gente veio conversando sobre isso no carro. Cara, a mensagem do desascope é nós. É nós. Mano, a gente tá liderando a igreja em nós. Então, a liderança da igreja é cinco ministérios. É um mestre, um profeta, um pastor, um evangelista e um apóstolo sentado à mesa, se atrapalhando. Porque, Bruno, o que é uma heresia? É um sozinho. O que é a graça barata? Um evangelista sozinho. Porque, com a missão dele, ele quer dar uma largadinha na porta. E, na sinceridade dele, ele vai dar uma pendida pra isso. Porque eu quero pôr o máximo de gente possível pra dentro. Ele precisa de um mestre do lado dele. Fala, cara, calma. Pensa nisso, nesse versículo. Ele precisa de um pastor do lado dele. Ele precisa de um apóstolo. O que é um apóstolo sozinho, cara? É matando todo mundo. É enviando todo mundo. É atropelando todo mundo. É começando o projeto sem ter terminado esse e tal. O que é um pastor sozinho? Não envia ninguém. Tem 55 anos a igreja. Tem 100 pessoas lá debaixo da asa dele. Todo mundo se conhece. Sabe o nome de todo mundo. E ninguém vai pra lugar nenhum. Por quê? Porque ele só quer todo mundo. Ele precisa de um apóstolo dele. Ele precisa de um profeta do lado dele. O que é um profeta sozinho, cara? É azedo, cara. É um azedume. É loucura. Entendeu? Porque ele tá vendo o ideal, mas não sabe lidar com o atual. Boa. Ele tá vendo o ideal, a igreja ideal, mas ele tá na igreja atual. E aí ele não consegue lidar com isso. Por quê? Porque ele tá vendo o ideal e ele precisa do evangelista, do pastor e do mestre pra lidar com o atual e fazer chegar no ideal. Então, cara... Não é sobre o evangelista ganhar alma, o pastor prega, o mestre ensina, o apóstolo viaja e o profeta profetiza. Os cinco ministérios é pra edificação do corpo de Cristo. Sentado à mesa. É o evangelista que foi lá e, assim, pelo coração dele, por essência, trouxe essa pessoa. Então, o pastor tá ali cuidando. O maior cuidado é pasto saudável, água potável. Uau. Cuidando, cuidando, investimento mais em passo do que em cerca. Aprisco. Mais em passo do que em cerca. Aprisco. Só que é esse pastor conduzindo, hein? Vem aqui. É... Profeta. Vem aqui. É... Não, não. Aí começa aqui, ó. É... Mestre. Traz o ensino. Uhum. Traz o ensino. Engorda. E aí... É, engorda ela. Engorda. Traz entendimento, conhecimento, sabedoria. E aí começa a comer pão, ser alimentado. E aí o pastor identifica também. Olha, peraí. É... O espírito precisa ficar um pouco aqui. Profeta. Vem. Aí vem o judabertel endoidando tudo. E vem. Falando com o passarinho. E, cara, espírito, é vinho novo, e é chapação, e é movimento, e é algo sobrenatural. Agora, por que desse pão e vinho do mestre e do profeta? Evangelista, vem aqui e mostra o teu coração. E ele vem com o teatro. Quem se importa? E vem. Os perdidos. Por quê? Independente de eu ser evangelista ou não, o ídio é pra todos. E aí vem o apóstolo organizando tudo isso, e vendo a cidade, e vendo as nações, e vendo as escolas, e vendo os bicos e vielas, e vendo o funcionamento de tudo isso, organizando, podendo tocar a vida do pastor, essa visão, assim. Cara, um dia eu tava voltando, eu acho que era de Taubaté. Você que tava sozinho, dirigindo. Cara, Deus começou a falar comigo. E ele falou assim, a igreja precisa ser um pai. A igreja tem que ser um corpo paternal. E aí pensa comigo. Um pai. Douglas. Não, tal. Pai. Você começa sendo um evangelista. Porque você fez uma alma. Entendeu? Então eu fiz a Luísa. Eu fiz o Davi. Evangelista. Nasceu. Aí que eu preciso transicionar. Preciso ser pastor agora. E aí eu preciso cuidar, nutrir. Cuidar. É. Dar comida. A pergunta é, como é que faz crescer? Quanto que tem que dormir? Não sei o quê. Cuido. Só que aí eu tenho que ser profeta. Eu tenho que discernir quem é aquela criança. O que ela vai se tornar. O destino. Aí eu preciso ser mestre. Porque aí eu tenho que treinar ela no destino dela. Entendeu? E aí eu tenho que ser apóstolo. Enviar ela. Pum. A igreja é isso. Esse é o rio da igreja. Ele entra para um evangelista. Cai na mão de um pastor. Porque tem que nutrir ele. Tem que ter um profeta dando destino. Tem que ter um mestre treinando ela no que ela é. E tem que ter um apóstolo enviando. Ou para dentro de volta. Ou para fora. E a gente vai. Entendeu? Então tem que ser isso. E esse tem sido o nosso desafio. Unidade dos diferentes. Entendeu? É a gente ser totalmente diferente. A gente poder desenvolver no que a gente é. Mas a gente ser um. Nessa live com o Paulo Borges. Que ele falou da tensão. Ele falou assim. Sabe qual é o problema? Sabe por que a gente não tem unidade? Ele falou. Porque a gente entendeu salvação errado. Porque o que a gente entendeu de salvação? Ser salvo é estar guardado por Deus. A galera pensa que salvação é proteção. Ah, fui salvo. Nada de ruim vai acontecer na minha vida. Não, ele falou o contrário. Ser salvo é ser inserido no propósito de Deus. Então você vai ser exposto aos perigos. Mas agora com propósito. Ser salvo é você ser colocado no plano de Deus. E muitas vezes os caras morreram de ponta cabeça. Você acha que eles não eram salvos? Você é inserido no jogo. Você está inserido. Então isso é ser salvo. Ele falou. Então você tem essa ideia errada de salvação. Então por exemplo. Imagina que você tem um monte de talher aqui na mesa. Garfo, faca, colher e tal na mesa. Um monte. Aí eu falo assim. Bruno, não. Junta os talheres para mim. Se você pensou. Ah, o Douglas pediu para eu guardar. O que você vai fazer? Você vai juntar todos os garfos juntos. Você vai juntar todas as facas juntos. Você vai juntar todas as colheres juntos. Porque para guardar, a gente fica entre os iguais. Mas se você entendeu. Junta os talheres para mim. Porque nós vamos ter uma refeição. O que você vai fazer? Você vai pegar uma faca. Faz de parzinho. Uma colher. Um garfo. E pôr junto. Porque para a função só serve os diferentes juntos. Não dá para comer só com garfo. Não dá para comer só com faca. Não dá para comer só com colher. Se a gente achar que salvação é proteção. Nós vamos ter que ficar com as denominações. Só os iguaizinhos juntos. Porque a exposição está com o diferente. Faca e colher vai se amolar. Entendeu? Mas se a gente entendeu. Que nós estamos sendo chamados para um jogo. Não tem sentido um time de zagueiros. Um time de atacantes. Um time com 11 goleiros. É só os diferentes que dá jogo. Entendeu? E aí a gente vai começar a conseguir ter na mesa o nós. Está explicado, gente. Por que tem três no hub? É uma treta só. Amolando. Amolando. Não tem nada a ver com o... Você já assistiu a trilogia de filmes divergente, convergente e insurgente? De modo. Você sabe dessa questão, doutor? Cara. Tchau. E aí Tchau. Tchau.